A DLC Jogging Ring trouxe diversos novos chefes aí pra gente, chefes mais fáceis, chefes extremamente complicados e difíceis E nesse vídeo aqui eu quero tentar ranquear alguns chefes aqui, com base no que eu joguei, claro, do mais fácil até o mais difícil Então aqui eu vou pegar o seguinte critério, eu vou pegar apenas os chefes que dão lembrança, com exceção de um chefe que eu considerei ele como principal também E vou colocá-los na linha principal, então eu não vou considerar chefes de mausoléu, chefes de dungeons, por exemplo, não, serão apenas os chefes principais ali da DLC Que no total são 10 mais 1, que tem o dragão ali que ele não dá tecnicamente lembrança, mas pô, é um chefe, vai, é um chefe principal Então a gente vai fazer esse critério, eu vou tentar ranquear do mais fácil pro mais difícil, lembrando que dificuldade é uma coisa que é um tanto opinativa Então tem coisa aqui que pra mim foi tranquilo, pra você pode ser do mais difícil e vice-versa, faz parte Então se mais nada não se esqueça, esqueça o likezão, se inscreve aí no canal e vambora pro vídeo Este vídeo é oferecido pela Global Cards Os melhores games e gift cards pra Xbox você só encontra aqui Se você quer gift cards com 5% de desconto, por exemplo, de Xbox, você consegue aqui Diversos jogos também com desconto na Global Cards tem E também você pode conseguir o seu Game Pass Ultimate aqui na Global Cards Então clica aqui na descrição e vá conhecer a loja imediatamente Vamos começar com a Romina A Romina é tecnicamente o penúltimo chefe ali, principal da DLC antes do boss final, né Ela é uma versão meio escorpião ali, que dá podridão escarlate e tal E ela no geral é um chefe que eu acho muito tranquilo de todos que eu enfrentei ali Eu não lembro de ter uma grande dificuldade nela ou nada que me estresse muito ali, né Tendo derrotado ela duas vezes com builds, mais de duas vezes, né Porque eu já testei outras builds nela, inclusive, né E eu sempre achei ela uma chefe ok Critérios aqui que eu tô utilizando, inclusive, é que eu utilizo summons e etc Algumas coisinhas que estão à disposição ali, tá E assim, ela tem movimentos que são, de certa forma, fáceis de esquivar, de prever E a segunda fase dela não é nada tão absurdo Ela tem um combo ou outro que, dependendo como pegar, você vai de arrasta fácil Mas que chefe não tem isso, né No geral é um chefe que eu achei tranquilo de derrotar e não achei ela difícil Eu achei ela uma das mais fáceis, assim, no geral pra mim Bem, indo aí depois dela, que talvez possa ser quase até um empate técnico A gente tem o avatar da Umbravory Que é aquela planta que eu acho que tem um visual muito legal, esse boss, inclusive E que tem uma boss fight interessante Que ele falece, mas ele renasce ali até umas três vezes, né E ele fica renascendo Esse chefe tem alguns ataques legais, alguns ataques interessantes Possivelmente, ele está bem abaixo aqui pra mim Porque foi um dos chefes que eu deixo pra enfrentar, geralmente, pro final Eu já dou o padre, etc Então eu não tive grandes dificuldades neles Na minha segunda tentativa ali, eu consegui passar desse chefe sem grandes interferências Sim, tem alguns golpes que se você der mole, se você errar, você vai falecer Mas, no geral, eu achei um chefe de boa, assim, brincalhão Dá pra brincar com ele, né Bem, aí nós temos agora, subindo um pouquinho a nossa dificuldade O Leão Dançante, que é o primeiro boss da DLC ali que a gente encontra Por ser o primeiro boss, ele tem que ser um boss mais receptivo Embora, ele tem uma dificuldade bem legal Né, a gente pegando pra gente que tá no início da DLC Ele apresenta uma dificuldade que pra mim foi maior do que esses últimos dois aí Do que eu falei E ele tem golpes interessantes Tem golpes que causam muito dano, tá Tem golpes que pegam ali Ou quando o Leão te comba Que sim, ele vai te machucar E vai fazer dodói E requer um pouquinho de habilidade Se você for muito despreparado pra ele Ele pode se tornar, inclusive, uma luta mega difícil E pode pra muitos subir o ranking desse boss Né, mas como eu fui de boa Depois de ter explorado e tal Né, conhecendo um pouco dele Já você começa a conseguir desviar Aprender os movimentos, etc Então ele acaba sendo um boss bem de boa, na minha opinião Eu acho que a posição dele aqui tá bacanuda Nós temos aqui o cavaleiro putrescente, né O putrescente knight Né, é Esse cavaleiro aqui, ele parece um inimigo Que veio direto do Bloodborne ali, né Que é naquele cavalo meio derretido Ele é um boss legal Mas que não me marcou Pelo menos pela dificuldade Ele tem alguns combos bem devastadores Quando ele solta aquele fogo E vem o cavalo ali Né, às vezes ele vai girando Acerta uns combos ali Que machuca, meu amigo Mas ele tem golpes que eu acho tranquilo Relativamente tranquilo de se esquivar E que eu consegui passar também Sem sofrer tanto ali por ele, né É, eu acho que ele não é um chefe Pelo menos eu não vi muita gente reclamar também Da dificuldade dele Até o momento, né Eu não sei Mas eu acho que ele, no geral Ele foi assim, um chefe que a galera passou Relativamente bem Aprendeu E foi De boa Basicamente isso Bem, em sequência nós temos o Midra O Midra Eu fiquei um pouco em dúvida aqui na posição dele Porque ele é um chefe que causa Muito dano Muito dano Principalmente naqueles golpes dele, né De explosão Ou nos golpes logo do início da boss fight Que ele vai tacando ali Aqueles golpes de loucura Mas é um negócio que No momento que você pegou o time desse boss Ele já não é tão difícil pra mim Então quando você aprende um pouquinho sobre ele Você já consegue superar ele Sem uma dificuldade muito absurda, né Com uma build legalzinha Utilizando uma mímica Se você quiser Ele não é um negócio mega complicado Só que ele tem um porém Que você precisa aprender um pouco dele Porque quando você pega Ele te pega no dano É um negócio que pode ser fatal Muitas das vezes Porque ele é forte, cara Então eu acho que ele fica Nessa posição intermediária Aí de chefe Na dificuldade na DLC E depois dele Nós temos Metir A Mãe dos Dedos Que eu acho que é uma dificuldade Semelhante, né Ela é um boss Que depende um pouco da sua build Um boss que Se você precisa ficar mais perto dela Eu tenho a tendência Que ela é mais complicada Que ela tem aqueles ataques dos dedinhos Ela fica andando pra cima, né Já uma build Que você fica a meia distância Embora ela tenha um laser Que te ataca Que te acerta Ali É de boa, né Dá pra você enfrentar ela aí Tranquilamente Mas é um chefe Que pode ser um pouco complicado Como um chefe grande Que não tem uma mobilidade Tão absurda ali Você consegue Dependendo da sua build Acertar mais danos Em cheio nela ali E conseguir derrotá-la De uma forma mais fácil Tá Então eu acho que ela fica aí Nessa posição junto com o Midra ali Basicamente quase um empate técnico Em dificuldade Como foi pra mim E aqui nós começamos a ficar Na algo um pouco mais complicado De escolher Porque a gente entra Basicamente no nosso Top 5 chefes, né Entre o mais fácil Do top 5 e o mais difícil Primeiro pra mim Fica a Hilana A Hilana Ela é um chefe muito forte Muitos ficam travados nela Ela é uma das chefes iniciais Inclusive Antes do update Que facilitava um pouco O jogo Inclusive Ela era mais difícil ainda Porque É mais complicado Você Conseguir explorar Antes de você passar ela Tem jeitos ali e tal Mas, né É bem difícil você ficar muito forte Pra chegar até ela Então Isso implementa Na dificuldade dela Porque ela tem um dano muito alto Ela te dá pouco espaço Pra respirar Quando ela te acerta Nos combos Aquele combo que Pô, se você tá caído no chão Mano Você não consegue levantar E esquivar de novo Você caiu no combo Você vai ficar quicando ali no ar Então Ela é uma chefe Um tanto complicada Ela Apavorou muitas pessoas Aí na DLC Então eu acho que Pra muitos Ela tem até uma posição Mais alta do que a minha Eu consegui passar dela Aí De uma forma Um tanto sofrida Mas foi Só que Ela sim Ela tem uma dificuldade Bem complicada Os movimentos Bem tensos E que podem ferrar Com o jogador E sequência Aí Nós temos o Mesmer Tá O Mesmer Ele é um chefe bem legal Ele tem golpes muito fortes Tem aquela parte Que ele vai te pegar Quando ele se te pegar Que ele fica perfurando Com a lança ali Mano É muito chato Aquilo aí Dependendo de quando te pega Você acaba morrendo A segunda fase dele De cobra Tem danos incríveis Né Inclusive Até pra você Invocar o suma Um pouco chato Se você já chegar Invocando na arena Ele já chega pulando em você Dá pra você Tem time Dá pra você fazer Curar e esquivar Mas é um pouco apertado Toda vez que você entra na arena O que facilita um pouco A luta dele É que você pode invocar Ali o O O NPC O Horn Scent Né E é uma invocação No meio da arena Ou seja Você invoca Ele vai te ajudar Junto com o Mímico Mas o HP do chefe Não vai mudar Então isso facilita um pouco A luta contra o Mesmer Mas ainda assim Eu acho ele bem implacável Ele é bem forte Né E faz sentido Ele é um dos personagens principais Que apareceu no promocional Da DLC Faz sentido ele ser Extremamente forte E eu acho que ele fica aqui Né Eu acho sim Ele mais forte Que a Rilana Eu sofri um pouco mais nele Do que a Rilana Mesmo podendo invocar O Horn Scent Ele é um chefe Que pode ser bem devastador Terceiro lugar Nós temos o Comandante Giles Cara O Comandante Giles A primeira vez que eu enfrentei ele Ele foi forte Mas ele não foi tão complicado Eu acho que depois que o jogo saiu Como o joguinho antecipado Houve alterações O Comandante Giles ficou muito mais forte Né No cavalo você apanha Fora do cavalo você apanha Mas ele entra na arena Te empurrando ali E as vezes acontece Você cair no chão Você levanta Ele ainda tá no movimento Ele te dá outro dano Nossa E o dano dele é muito forte Cara Nossa É um chefe muito chato Te dá pouco espaço É difícil esquivar As vezes é difícil defender Eu acho ele uma dor de cabeça Ele é complicadíssimo Na minha opinião Tá É um chefe muito forte Mesmo que você tente outras Artimanhas Cavalo etc Ele tem um potencial Muito destrutivo Ele me causou Boas dores de cabeça Também Né E foi um chefe aí Que sim É um É um chefe Que chama muita atenção De muitos jogadores aí Que vão fazer a galera Dar aquela leve sofrida Aí nele Né Em segundo lugar E primeiro lugar Né Nós temos quem Sobrou o Bale E sobrou o boss final O Radan Né Assim Eu vou falar pra vocês Que a primeira vez Que eu enfrentei o Radan Eu sofri um pouco menos Que o Bale Tá Mas Mas Num consenso geral Cara O Radan é muito mais difícil Então Segundo lugar Vem o Bale Que é o dragão O Bale Tem uma dificuldade Específica Pelo fato Que você basicamente Tem que acertar a cabeça dele Dá pra acertar a asa dele também Mas o resto do corpo Você não dá muito dano E ele se mexe muito Então vai depender muito Da arma que você tá Então eu tive que mudar de build Por exemplo Pra conseguir enfrentar o Bale De uma forma mais legal Eu acho que isso Que me travou um pouquinho Né Porque pô Dependendo da arma O Bale fica lá Mexendo a cabeça Você não acerta Com lanças Ou a Moonlight Por exemplo A arma que você consegue Um ataque de média distância E que às vezes Até a habilidade Consegue dar uma traqueada Ele vai ser muito bom Contra o Bale Tá Então ele tem esse porém aí Ele tem golpes muito fortes também Né A vantagem é que você pode Chamar o Summon Pode chamar o Egon No meio da boss fight Né No meio da arena Que não diminui o HP do boss Então isso ajuda Tá Mas Ainda assim Ele é muito forte Então Eu acho que ele ocupa Muito bem essa posição De segundo lugar Pau a pau ali Com o boss final Que chegamos nele Né Radam Mikla Esse boss aqui Mano É o terror da galera Há discussões E boas discussões De quem é mais difícil Ele ou a Malenia Né Porque esse chefe Realmente ele é complicado Cara Summon Você usa Summon Ele derrete seu Summon Cara Na segunda fase Seu Summon tá vivo Em alguns segundos Ele combando no seu Summon Seu Summon Chora Dá tchau pro seu Summon Então o seu Summon Morre muito rápido Ele deteriora o seu Summon Se você fizer a quest dos NPCs Você pode invocar até dois NPCs aqui O Tioller Eu acho ele bem inútil Eu não gosto dele O Ansbach ele dá uma leve ajudinha Mas em compensação Você tem o boss aumentando o HP Né Mas você tem ajuda Se você fizer a quest desses chefes Né O Ansbach eu gosto De chamar ele de vez Quando ele me dá uma ajudinha É um boss complicado Até pra tu invocar o Summon Porque diferente do Messmer Que dá tempo Aqui não dá tempo Você entra invocando o Summon Ele sai girando lá Virado no Jiraya E cai dando aquele dano de gravidade Em você Desgramado E você já perde Ou você morre Dependendo né Porque as vezes você invoca o Summon O Summon Se for o Mímico Ele vai gastar seu HP O boss vai cair em cima de você Vai dar aquele dano todo E você toma golpe Hitkill Você morre Então depende muito De como você tá preparado Pra essa luta inclusive né Combos extremamente devastadores Que causam um dano muito massivo Tá muito forte Esse chefe aqui E há discussões disso mesmo Malenia ou esse aqui A Malenia tem as curas dela Tem os negócios dela Só que eu acho que a Malenia Tem muitas mais formas De você X-a ela Basicamente qualquer coisa Que você coloca de sangramento Na Malenia é muito forte Aqui ele aplica sangramento Aplica prodigão escarlate Dá pra usar também Mas cara No geral Não é tão fácil Porque ele não te dá Tanta abertura Igual a Malenia A Malenia você consegue Derrubar ela no chão A Malenia você consegue Estourar sangramento mais rápido Então eu acho que ele Ainda é mais difícil Com a Malenia Dado as builds quebradas Mesmo com builds quebradas Tem builds quebradas Pra ele Mas ainda assim As builds quebradas Pra ele é mais difícil Que a Malenia no geral Então eu acho que ele Ainda consegue superar A Malenia nesse quesito Dificuldade Eu acho que ele Perfeitamente encaixa Agora aqui No primeiro lugar Bem Eu não sei se vocês vão Concordar com toda a minha lista Eu acho que o primeiro lugar A maioria vai concordar aí Mas essas daqui São os chefes Pra me dar a delícia Do mais fácil Ao mais difícil Que pelo menos eu sofri E é isso Seus queridos Espero que vocês tenham gostado Nesse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Até a próxima E tchau tchau E tchau